É claro que é importante a vitória, uma classificação a sul-americana, no entanto você não acha que é muito pouco para um time que tenha uma das melhores estruturas do país, um centro de treinamento, um estádio como arena, salários em dia, uma diretoria que faz bastante, não é muito pouco o Atlético desejar somente uma classificação a sul-americana? Olha, no campeonato atual de 2008, acho que a gente tem que comemorar, mas pensando em tudo isso que você colocou aí, o trabalho sério que aqui é desenvolvido, a estrutura que o clube tem, já é até maçante falar sobre essa questão de estrutura, mas os profissionais que desenvolvem o trabalho, cada um na sua área, na área de fisiologia, na parte técnica, o pessoal da cozinha, os fisiologistas, o pessoal da área do marketing, o pessoal que cuida do estádio, A gente vê que aqui tem todo, o clube tem todas as condições de lutar por títulos, aliado a isso, é uma torcida forte, eu acho que uma equipe para ser campeona tem que ter torcida, e o Atlético Paranaense tem isso, então eu avalio que a gente tem que comemorar hoje essa classificação pela sul-americana pelo que o clube passou nessa temporada, Mas eu acho que é pouco mesmo, em todas as competições, no Paranaense e no Brasileiro, acho que pode terminar numa posição melhor, lutar por títulos, ou vagas na Libertadores, e espero que no ano que vem a gente possa tirar lições do que aconteceu desse ano, E falhar menos na próxima temporada, e ter uma equipe mais competitiva dentro de campo, para a gente conseguir os nossos objetivos, Logicamente que o objetivo de toda a equipe, em qualquer campeonato que entra, é tentar o título, e a gente não pode ser diferente. Por esse avaliação final que você faz no Campeonato Brasileiro, ficou bom o nível técnico, te agradou, São Paulo campeão, os demais que ficaram ali perto, quem caiu? É o que foi bom para nós, o resto para mim não interessa, no futebol é assim, você tem que fazer o seu trabalho, chegou que foi mais competente e foi campeão.